O arquétipo do bobo, num nível mais elevado, num nível sábio, ele se torna um dançarino da existência. Ele nos ensina a desfrutar a vida pelo simples prazer de estar vivo. Nesse nível muito mais consciente do arquétipo, não existe mais a necessidade de esconder, de ocultar ou de negar qualquer coisa que é simplesmente parte da nossa condição humana. E é o reconhecimento da nossa condição humana, que muitas vezes é estúpida, que deve motivar risadas em vez de julgamentos e críticas. E é nesse sentido que o bobo se torna um dançarino na existência. Na segunda-feira, às 20 horas, tem live do arquétipo do bobo. Venha. Hey, boys, did you ever see a more splendíferous crash? You can laugh, too, huh? Hey! You laugh! You saw... you saw how they all laugh! Especially the... the monks! The third time... the third time was the best! Nothing left! The third time was the best! 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 Tchau.